A hora dessa, viu, caboclo mordendo pastel, tá louco, faz tempo que eu almocei. Ó, se foi chinês que inventou, eu acho que não interessa muito, ah, quem que inventou? Que japoneses são unânimes no preparo, isso ninguém questiona, né, dominam mesmo. E que brasileiro adora é mais, pura verdade, é um acepip, feito arroz com feijão, de cabo a rabo nesse país, em qualquer cidade que você estiver, aqui em Mato Grosso do Sul, por exemplo, se houver uma feira, ele estará. Verduras, legumes, frutas, nem sempre, né, se apresentam como a gente gosta. Ah, não vou levar alface hoje não, não tá bonito. Mas ele está lá, quentinho, delicioso, tô esperando ali, né. Não sei quem é que teve a brilhante ideia de homenagear o protagonista de feiras do Mercadão. Parabéns, político gosta de dar dia pra tudo, dia da abelha, né, mas parabéns pelo dia do pastel. Se tirar a feira do pastel, ele continua sendo pastel, né. Mas feira sem pastel não dá, ó, até filosofei. Hoje é dia do pastel, põe na quadrada, Dudu, olha o dedo. Se a nossa equipe não resistiu, imagine só quem já está de folga, passando pelo Mercadão. Põe, nossa, praça mesmo. E aí, vai um pastelzinho aí, pra quem não sabe, hoje é o dia dessa delícia de salgado, pastel. Em 1978 foi criada a primeira feira onde vendia pastel lá em São Paulo. E aí aqui em Mato Grosso do Sul e por todo o país virou tradição comer pastelzinho na feira, né. Agora aqui em Campo Grande, além de comer pastel na feira, é tradição comer também no Mercadão Municipal. O Mercadão é a cara de Campo Grande, né, então, sabor de Campo Grande. Essa já foi homenagem à cidade que faz aniversário amanhã, hein, Nelson? Mas então, voltando a falar do pastelzinho, mesmo com tantos sabores diferentes no cardápio, os mais vendidos são de carne e queijo. É, o de carne. Eu gosto de queijo, mas mais de carne. E como nós estamos falando do dia do pastelzinho de feira, a gente não poderia deixar de vir a uma das feiras livres de Campo Grande. Em Campo Grande tem 50 feiras e nós estamos aqui em uma delas, do setor 4 do bairro Aero Rancho. Procuro pastel pra depois comprar outras coisas na feira, fruta, verdura. O pastelzinho vai bem, né. Difícilmente a pessoa vem na feira pra não comer pastel, né. Fala com o naio na campira Estica a lona, monta um balcão de madeira Acende o gás, ô Bota no tacho e puxa com mais com madeira É bom demais, traz o meu pastel de feira É bom demais, traz o meu pastel de feira É bom demais, traz o meu pastel de feira